A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai a assistência à saúde, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai a assistência à saúde, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras, vai em Jira Retamoras. A população Leotelo, lá e a Posto Saúde NBPS, vai em Jira Retamoras. Obrigado.